Então, tigrada, estamos aqui no sol, o trezão, o pessoal do guincho veio hoje aí buscar, eu comecei a fazer o vídeo ontem, aí não deu tempo deles vindo, aí hoje eu já estou em março aqui cedo, já estava aqui 8 horas da manhã, aí estamos aí, friozinho aqui, eu dei bota hoje, já começou o inverno já aqui, né pessoal? Então, agora eu vou mostrar para vocês o pessoal carregar aí o trezão, pessoal, não se esqueça de comprar o número da rifa, tá? Eu já vendi um pouquinho já, eu acho que eu falei que estão fazendo a rifa, e não esqueça que não é só depositar o dinheiro, né? Então, vocês tem que pegar e entrar em contato no zap do Thiago Bisque e escolher um número para vocês, tá? Eu vou deixar o número do Thiago aqui no vídeo, tá bom? Entra em contato com o Thiago, compra o número, escolha o número que vocês querem, eu vou fazer o sorteio aqui no canal para vocês, tá bom? Então, é Guinchos Amaral aí, veio buscar meu caminhão, vamos ver como é que carrega aí o bichão Tchau, tchau! Tchau, tchau! Agora apareceu os farolzinhos de milha ali embaixo, ó, que eu coloquei nele Tchau, tchau! Passa aqui, né, pessoal, por dentro das rodas, ó Tem já os ganchos aqui, ó Aí passa pelo meio das duas rodas e aperta aqui, ó, com a catraca, né? Isso aqui é cinta Espero que seja as cintinhas da Robustec, cinta boa Pessoal, eu não falei que as cintas e catraca não eram da Robustec, ó O povo só usa o que é melhor, né? Tu é doido, felina? Tadinho, você vai ficar bem? Já vou lá com você, peraí, eu tô indo?